A gente está aqui dentro de uma rua Para esta aproximação do aeroporto de Malaga Te rogamos que... Puta que pariu! Que loucura! Cara, que que porra é essa, mano? Eu tô no aeroporto de Malaga Esse aeroporto é muito especial, sabe? Muito especial, porque porra, toda vez que eu voltava pra casa era pra por aqui Eu cheguei por aqui, óbvio Tipo, tem uma coisa muito sentimental nesse lugar, cara Nossa, eu tô muito emocionada, juro, eu tô muito emocionada Ai, cara, é sério Nossa, que sensação de caça Acabou o aerotripe, acabou, tipo, acabou Não tem mais, eu voltei pra Málaga, então já comecei Então, não tem mais aerotripe, eu tô na Europa, mas Acabou o aerotripe E o Intercâmbio vai acabar daqui a 4 dias, 3 dias, sei lá Ai, saí do aeroporto de Malaga Cara, isso nunca vai ser icônico, isso nunca vai deixar de ser icônico Tô dando tudo espanhol, cara É muita emoção, cara Sério, não tem como Avisa que é ele, é ele Ai, mano, isso é muito demais Meu Deus, eu me arrepi sem canias, caralho Me arrepi sem canias Tô em casa Tô em casa Tô em casa Cheira a Málaga Tô em casa Tá quente Não tá muito quente, tá fresquinho, né? Mas, tipo assim eu não estaria sentindo esse caralho, vocês vão me saudar de aqui, mas vai se fuder é um porto inglês o rio que não rio, a ponte do rio que não rio é impossível a ciclovia, eu sei que tem uma ciclovia, ninguém sabe, porque não dá pra ver, mas eu, né, siglista, sei não tem como assim, não se emocionar, tipo, não tem como não se emocionar é tipo, muita coisa aqui, mano, eu passava aqui todo dia, tipo, tem um mês e meio que eu não piso aqui só que eu tava passando aqui todo dia, sabe, é muita gente, é tipo, não sei, venham fazer intercâmbio ai, ai, passou, passou, tô bem ônibus 1 N1 N4, passou nada, tô emocionado ainda, N4 no meu ônibuzinho 1 também falando, ônibuzinho toda uma semana ai, caralho, sério ai, não, não, vou passar onde eu parava a bicicleta, puta que pariu, que emoção o que eu mais fazia na minha vida era parar com a bicicleta aqui, ó ai, não acredito que tá tudo aqui ainda gente bom, isso aqui deve ser grande pra caralho mas, o que importa é que tá tudo aqui decorado, olha que lindo ai, não acredito sério, que lindo, mano o povo jogando xadrez, no meio da laris cara, como é casa, assim, sabe, tipo, como é casa como esse que virou minha casa e vai deixar, já não é mais minha casa mas, tipo assim, sempre vai ser casa, não tem como, tipo, sempre vai ser casa não tem como o que que tá aberto nessa hora, obviamente casa mira sorvete mais famoso de Málaga, faixa 2 da manhã tá lotado, lotado, lotado olha cara, andar por aqui é reviver as memórias a cada passo que eu dou tipo, eu olho pra aquele banco ali, eu lembro quando eu tava comendo sorvete com meu pai e minha vã madrasta ai, eu lembrei também, na primeira noite de Málaga, eu vim pra essa rua, andando aqui, surpreendido com as luzes tão lindas que era acabei de lembrar que pra lá tem um museu que eu tive meu primeiro encontro a casa da Carla, que ela morava, é logo ali o rooftop que tem ali em cima, que eu, tipo, fiz uma faixa de despedida lá é tipo, é a cidade do meu cartão, tipo assim, tem muita coisa aqui, sabe, essa cidade sempre vai ser muito especial pra mim caralho, eu não consigo parar de chorar mas é isso, eu não tô triste se tá chorando não o caminhão de limpeza, ele vai pra rua a gente quer muita, muita coisa muita, muita, muita ai cara, esse foi tão especial a gente vai me chamar solta e chegar aqui de volta eu acho que é verdade gente, trocaram o nome pra Clube Gold tava Sala Gold, Clube Gold eu nunca tinha nem disse Clube Gold vim aqui no trabalho da Erin, mas ela tá muito focada trabalhando é ali ó, a loja de canais eu não vou entrar, eu acho que eu vou lá na casa da milha antiga, por isso tem um vídeo de um cara que ele caiu nessa lixeira Plaza OBC gente, é sério, esse é demais, 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 demais ainda não acabaram essa obra eles, ó a obra segue aqui, ó que barba outro ponte da minha bicicleta que eu sempre parava, naquela última ali ninguém para aqui gente, todo mundo tem medo de parar aqui, não sei porquê deve ser pelos loucos aqui do Pazeram Mercedes muito gente maluco, drogado e tal aqui é o ponte, aqui é o ponte eu deixava minha bicicleta amarrada de noite corajoso, corajoso aí às vezes eu amanhecia com cerveja em cima na coisa, aquela cagada de cerveja nele cara, eu não tenho palavras para descrever essa sensação tipo, eu não tenho palavras, eu não tenho palavras cinemas olá gente, eles estão passando barba aqui realmente é o momento, mano, esse nome aqui é o maior cult é o Pimp nada mudou, gente, nada mudou aqui é um lugar favorito inteiro de Málaga eu vou começar a chorar, óbvio óbvio, mas eu tô começando a chorar, não vai ter como não eu sou da criança porra chorar a gente tá formando com o casal no fundo brilhante é muita coisa, gente, é muita coisa no coraçãozinho morning Malaga cara, ontem eu dei a volta, né, pela cidade e aí vim pra casa da Erin fiquei esperando ela um pouquinho, porque ela ainda demorou um pouquinho pra passar do trabalho pra chegar aqui e tal e aí chegamos, conversamos um pouco fui dormir aí acordei e tal me arrumei para sair, só que um problema, a porta, ai cara, que cidade linda cara, que ódio, saco cara, eu amo aqui puta que pariu eu amo essa cidade, caralho sério, fala sério, fala sério sai com meu sapatinho hoje tô botando pra prova vamos ver como vai vou tomar café da manhã tá fácil de tomar café da manhã agora vou tomar café da manhã eu não paro de chorar tá, tive que me recompor aqui porque eu ia fazer um negócio no café tô num café que eu amo tipo, com paixão muitos remédios especiais aqui ok, péssima ideia pra um sol do caralho aqui e eles passaram pão errado é isso gente acabei de embarrar numa mulher ali e falei sorry meu amigo, vocês estão na Espanha hoje também a roomy da Erin e falei good morning já peguei o inglês pra sentar no automático agora tem que voltar pro cunhal tá levando 3, isso vai durar 6 meses no mosaico muito menos roupa gente não sei porquê tipo ali tava cheio de roupa tá com menos coisa mas enfim vou até parar de olhar porque já é uma camisa linda que eu queria levar só que tá muito cara eles estão abafo gente não tem mas tem no centro de coleção Larisse que não é muito longe então vamos lá comprar cara, ele tinha que trocar esse prédio aí tem que dar pra fazer a reforma cara olha que absurdo estragando a beleza da cidade que é do lado do primeiro apartamento que eu fiquei aqui em Málaga do Airbnb que eu cheguei um lugar super especial pra mim eu me apaixonei por essa rua acho ela uma rua muito boa e é engraçado pensar na minha memória desse lugar e tipo como ela era e como ela se moldou depois que esse lugar se tornou rotineiro isso acontece com vocês não faz sentido tipo assim você viu um lugar pela primeira vez você tem uma impressão deles e depois que você fica aqui né muito tempo você vai criando outras impressões do lugar não sei se faz o menor sentido do que eu tô falando mas sei lá é acho que agora eu consegui segurar o choro entendeu eu tô bem tô bem ali na frente onde eu morei tem que ser uma música vai ter na chora cara ah conectou com wi-fi cara porra esse me fez chorar mais ainda vai se fuder é bem ali ó bem ali eu amo as malas em ônibus eu acho isso tão incrível acho que vai pensar que vai deixar o maria quem quer ir era em foco vai aparecer um macarrãozinho bolonês e aí ela queria comprar um pãozinho e eu vou lá comprar um pão barra ruxa meu computadores tá aqui dentro eu não posso esperar espero que ele esteja vivo gente tô muito preocupado eu fico preocupado por quê? tá muito cheio isso aqui eu fiquei com medo de... gente eu botei cabide aqui dentro porque eu não queria me te fazer dos cabelos oh my god eu não acredito que coisa maluca minha roupa minha jaqueta jeans meu deus eu acho que tá vivo acho que tá vivo é só a verdade nossa bom, fui botar minha senha que tem M e não tá funcionando a tecla M não sei o que aconteceu a gente tava funcionando muito bem antes de eu sair eu não sei o que que eu... ah, vou funcionar não pode dizer mais cara o fato é que eu fiz tudo isso aqui gente tudo 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 tipo, 22 de agosto hoje é 23 já passou e deu tudo certo gente literalmente tirando o roxo de Roma que foi o cancelado deu tudo certo Cara, eu tava fazendo a minha mala e cansei Meu caminhozinho de bicicleta pra Maria Zambrando Comprei a bermuda da Fulham Air Agora eu tô aqui na Flying Tiger Que é uma loja que vende muito burinante Foda-se assim no Brasil Eu tava com a minha priminha Um brinquedinho daqui Super cute Cara, eu sou muito idiota Eu quero torrar meu dinheiro vivo em euro, né Eu esqueço Eu pago no cartão novamente Eu tô pagando no cartão, ó Paguei no cartão essa merda Umi pra caralho, filho, sério Eu pedi quatro, mas já era pra ter pedido três Fui em casa, troquei de camisa Estou aqui na Missão de Malaga, já pra subida reta do desbraçado Já andei em Hong Kong condenado, agora vou subir em Hong Kong condenado É, vambora Cara, amanhã Eu me toquei tantas coisas que eu não fiz hoje que eu queria fazer amanhã E já percebi que eu não consegui fazer tudo Tipo, quero no Moleuno Eu quero na praia Não quero cair na praia Mas enfim, ir à praia Comprar souvenir Muita coisa Eu vou ter que comprar cedo Só que é verdade Porra, eu jurei que aqui era a última subida Mas não, tem mais uma Pelo menos vai estar lindo, gente Olha isso Foi muito emotivo Como sempre Como tudo que eu já estou fazendo nesses dias Mas eu amo essa vista, tira aqui de cima Acho esplêndida Esplêndida, a melhor que tem Da cidade minha Humilde opinião E é o que eu falei pros meus amigos agora Tipo, eu ando pelas ruas aqui E passa um filme na minha cabeça com todos eles, sabe? Cara, não tem nada igual isso aqui, assim Tipo, essa cidade lotada à noite, assim Gente pra caralho Em bares, em restaurantes Não tem um restaurante vazio É um ou outro, assim Mas é muito raro Tipo, gente pra caralho Se você quiser ir pro restaurante, venha pra Málaga Vai dar certo Se não dá certo, você realmente Cara, o cara desse bar com cão é do meu Deus É um bar que tem karaokê Tipo, várias vezes Só pra cantar sem pagar nada E agora acabei de entrar Atirei tipo, uma dúzia de fotos E fui embora E ele deu oi E eu falei, oi É, fui embora E aqui é a formada Salagoujo Passou e a... Gente, tava eu todo sentimental Ando pelas coisas análogas, tá? Ia na Casa Mira também O sorvete, não sei o que Tava quase lá Eis que me para uma moça Deve ter os seus... 25 anos 30 anos Não sei Perguntando se eu sabia onde era um hostel E eu falei, bom Era a Harsul Cathedral A gente tava lá da Catedral Falei, bom, aqui perto Deixa eu ver onde é Aí vi que era tipo Sem condição andando Eu falei, deixa eu levar lá Que ela tava sem... Ela tava com uma foto do computador Do nome do rosto Não tinha internet E aí eu... Bom, beleza Eu vou te levar lá Aí eu levei lá O rosto é difícil de marchar Tipo, muito estranho o rosto Beleza Aí batiram no rosto pra ela Falei que te chamava com o cara Não sei o que Ele, ah não Que a gente tá fechado Não sei o que Aí eu falei, ah não Mas ela vai mostrar a reserva Aí eu mostro a reserva Aí ela, ah não tenho reserva Aí eu, então tá bom Ela falou, ah tem um outro aqui Que eu vi na internet Então eu falei, tá bom Vamos lá nesse outro Chegamos no outro Mesma coisa Tipo, só aceita até 11 da noite Não tem... Não pode fazer o check-in dela Ela não pode dormir lá Aí o cara deu duas dicas de rosto Que a média de preço Tava 50 euros Ela falou, não 50 euros não... Não, uma era 100 Outra é 50 Ela falou, não 50 euros eu não pago Eu vou pro aeroporto Aí eu, minha senhora Você não... Você não tem certeza disso? Vai pro aeroporto? Ela, não Não, não pro aeroporto Aí eu falei, beleza Vamos de trem Que tem trem agora Porque eu sempre pego o trem Do aeroporto pra Málaga E o último trem é 1 da manhã Eu falei, bom Então não tem trem Não, não tem o trem É... O último trem pra... Pra aeroporto É às 11 e meia da noite Não tem ônibus também Do aeroporto Porque Málaga tem essa merda Que não tem que deixar todos os ônibus Isso é uma merda do caralho Mas enfim Aí eu falo, minha senhora Tem um outro ônibus Que é em direção Torremolinos Que é a outra cidade aqui Que vai te achar 25 minutos Andando no aeroporto Quando é mais perto Você vai conseguir Eu falei, ou é isso Ou é isso Não tem outra opção Ou se eu fico no rosto Ela... Bom, então eu vou fazer isso Eu falei, tá bom Ela não ia saber chegar no ônibus Ela não ia saber pegar o ônibus E ainda... Tipo assim, não vai lá E soltar no ônibus E aí eu fui lá Deixe ela no ponto É... Perguntei... Eu não sabia se era de um lado Ou do outro da rua E aí perguntei pro povo lá E a pessoa também tava esperando O mesmo ônibus Que ela precisava E eu ainda dei... Ainda arrumei uma colega Pra avisar ela Onde ela tem que soltar Porque ela também não ia saber, né? Aí eu deixei ela lá Com uma moça Fofa, moça Conclusão A mulher vai pro aeroporto Pra amanhã tentar o rosto Cara, que loucura Sério Se eu tivesse uma casa aqui em Málaga Eu juro que eu pensaria Coitiria a possibilidade De botar ela na minha casa Mas eu ficaria com medo Mas tipo assim Ela pareceu super de boa Mas mano A mulher vai dormir no aeroporto Tipo assim Vai chegar lá no maior rolê Pra chegar no aeroporto Não, ela não é essa caralha Chega Ela sabe que tenha passado De três quilos O que eu acho que não aconteceu É essa merda Vinte e dois quilos E seiscentas gramas Chega Tô com a margem de quatrocentos Tá bom Jesus amado Sério Tô indo agora Na residência Vou almoçar lá Eu acho Espero que dê certo Boa noite Entrou pra lá Entrou uma senhora no elevador Enfim A de mão Tá com dez quilos E a de caixada Com vinte e três Vinte e vinte e seiscentos Mas tá de boa Tá super de boa Tipo eu achei que você é bem pior Realmente Bom Pegando um elevador E só com um velho Porque eu andava muito elevador Com a Rena aqui E eu tô Recordada de ele Aquele elevador No metrô Olha o safado Indo embora Eu e a Rena ali Tantos momentos vividos Eu naquele banquinho ali Assim ó Sentadinho com a Rena Olha Olha Tô muito forte Porque eu não tô chorando Eu não tô chorando Não estou com vontade De chorar hoje Mas Caramba Cara Que legal Tipo Sei lá E literalmente Aqui foi o primeiro lugar De Malaga que eu vim Que eu vim Do aeroporto E eu tenho a residência Minha casa ali Galera Olha o vídeo Três Fora da verdade Ver se sobreviveu o negócio Sobreviveu Cara Eu passo mal Um mês e meio Que eu não faço Fica com Sua pessoa Acosto Puta que pariu Minha sala Vim dar tchau Pra isso aqui Eu não sei porquê Porque eu só vim aqui uma vez Tipo Depois de quatro meses Vim aqui Mentira Eu vim com meu pai Também uma vez É isso Galera Já tô chorando um pouquinho Porque Paravaiana todo dia aqui O país todo De vez em sessão Todas de vez Eu parei Nessa vaga aqui E não tem ninguém Parando aqui Lavei muita roupa Aqui Tchau Residência Tô indo Tô indo no Mercadona agora Andando São dez minutinhos daqui De bicicleta Dois minutos Nossa Era muito bom Amo minha renazinha Gente Olha Infelizmente a cafeteria Não fica aberta Nesse período Do ano Então não Pude comer na residência Vou ficar devendo Essa experiência A minha ciclovia E demoliram o muro ali Gente Olha isso Tinha um muro ali Enorme Como eu amo Gente Eu amo esse lugar Almeci o seu mate Pior que eu lembro bastante De onde são as coisas ainda Tipo A maioria assim Eu lembro Pegueira O Mercadona Ele tem copo Entendeu Tem todo o aparato Sabe Porra Micro-ondas Talé de graça O Mercadona é o maior Tá entreguiço Tchau Mercadona Te amo Porra Cara Eu passei em casa Para deixar Acho que eu tinha Comprado E Pegar minha última Nota de 20 euros Para torrar aqui agora Eu esqueci a nota Bom gente Comprei esse vinício É o suficiente Eu não sei Eu lembro de andar Por aqui Tipo no primeiro Segundo dia Que eu tava Aqui Sei lá Foi bem no início E achar lindo Não Foi no dia primeiro Foi o dia da reunião Que a gente encontrou a Isabel Então foi o terceiro dia E achar lindo Tipo ficar encantada Com roupa de frio Morrando de frio Aí eu me senti no banco Aí ele ia Minha mãe E meu pai Aí depois ali No molho Eu não liguei pra Dedé Caralho Cara É isso gente Hoje eu tô menos emocionado Acho que eu já chorei Tudo que eu precisava chorar ontem Acho que amanhã Vem mais choro Mas hoje Eu tô no Só tô Porra Me deu vontade de cair nessa praia agora Tá Nessa água Tá linda Gente Tá verdinha linda Os peixinhos Tá lindo Tá lindo Tá lindo Olha isso Cara Eu vejo a areia Passa toda a vontade Puta que pariu Que areia Ai 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 Cansei gente Puta que pariu Cara Vai se foder Eu sou muito sortudo Mano Ontem Eu vim aqui na minha hora Acho que não tava na promoção No Milka Eu falei Cara Vou comprar na Mercadona Aí eu vim na Mercadona Aí eu falei Não Vai que amanhã Eu acho que entra na promoção Nossa Eu vou meter a mão Aqui nas Milka Mas acho que não são todos É o de Oreo E aqui acabou Mas lá na frente tem Espero não ser parado Pela Polícia Federal Tô levando 10 São 9 de Oreo Que entra na promoção E um de Quixer Roy Só porque eu gosto muito De Quixer Roy Gente Eu não tenho Eu não tenho peso Para levar um quilo Já tá Já tô No limite Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Mais um quilinho e trezentos Assim Tô chutando aqui Que eu vou botar na minha válvula Tô brincando com o perigo Galera Porque assim Se me barrarem Eu não tenho nem roupa pra tirar Porque minha roupa tá no saco a vaca Cara Eu vou ali rapidinho No alquinha No ciclo E no Olha Aqui Óbvio Mas tô super cansada Gente E de maneira Minha última noite Tormindo aqui na Europa O caminho já tá pronto Pra me receber Vou voltar a tomar um banho Vou botar roupa de amanhã Já Vou dormir com a roupa de amanhã Pra fechar minha mala Já Com essa roupa no caso E acho que mostrar minhas malas Cara Eu passei de 23 quilos Com essa daqui Mas foi só um pouquinho Então acho que vai ser de boa Yummy You're ruining the mood 7 o'clock, 7 o'clock Uma vez eu e a Carla, dia 1º de maio, eu e a Carla resolvemos sair de festa e tínhamos nós dois apenas um sonho, que era se nos divertirmos, ninguém mexeu com a gente, a gente não encontrou ninguém, então a gente veio pra cá, literalmente ficou sentada aqui e a gente tava muito bêbado, a gente tomou, a gente bebeu na casa dela, não sei como isso aconteceu, mas a gente ficou muito bêbado, e comemos um kebab aqui, sentamos aqui pra comer um kebab, ficamos tipo 2 horas falando sobre nada, eu liguei para minhas amigas do Brasil também nesse dia, sei lá, cara, sei lá, e é cara pensando, isso aqui é muito, a gente tava deitado nesse chão, gente, que não gira, mas enfim, isso aqui virou icônico pra mim e isso importa. Ah, basicamente eu liguei pra Carla, a gente ficou quarentena e mudou sem telefone enquanto andava pela cidade, foi muito especial, obviamente, eu não chorei quando eu tava no telefone, mas assim tá me desligou, eu caí em lágrimas, tipo, eu não vou voltar mais pra cá, né, tipo, amanhã, então, eu tô me despedindo daqui. Tchau, McDonald's, foi tão bom você, comi muitas vezes aqui, vai. Tchau, calelares. Tchau, já que parou pra minha bicicleta. Tchau, boi aqui, que eu sempre faço xixi quando eu paro pra minha bicicleta. Tchau, tá fechado aquilo ali, essa aqui tá fechada, consegui diminuir um pouquinho o pelo. Hum, não como na mochila, tô comendo. Não vou comer tudo óbvio que é muita coisa. Gente, que caos, que caos. Botei mais uns chocolates ali, espero que feche. Tirei umas duas coisinhas, ficou menos de 23kg. E eu queria fazer ela ficar não muito entupida, mas infelizmente... Mano, olha isso. Fim de uma era, esse fica aqui, vai pra doação. Esta caralho, ela sobe por nada. Meu último renfe cercanias. Mano, cheio de água aqui no agente. Pelo amor de Deus. Ai gente, conheci uma senhorinha da Argentina, uma fofa. Ficou um chuvassando no trem. Não entendi metade do que ela falou no final, porque tava o barulho do caralho, ela tava falando super baixo. Mas ela elogiou horrores no espanhol, falou que ela não percebeu que eu não era nativo. Achou que fosse algum sotaque da América, de fato, mas assim, né, sotaque de quem fala português. Fiquei muito feliz, juro. Ela elogiou horrores mesmo. Essa porra aqui, tá merda ainda, acabei de sentar aqui no chão, tentar abrir a mala pra ver se melhorava. Não, ela realmente quebrou. Mas tudo bem, eu não vou ter que andar muito, não vou embora. Cu. Cara, tá difícil aqui porque já tem um lugar onde eu posso botar a minha mala, só que tá com outro voo ainda lá. Mas, tipo, tem que esperar acabar o da Air France pra entrar na TAP. Só quero botar a minha mala lá, entrar na seguridade e ficar na sala VIP. Tô contando o tempo, mas eu não consigo porque não libera aquela merda. Bom, basicamente cansei de esperar. Aí eu vi que trocou a tela aqui e eu achei que tava como esqueço o logo da TAP, só que eu tava de longe. E não estava, está indo de Paris, só que não tem mais ninguém aqui. Tô aqui no chão, na fila. E é isso. Finalmente. Cara, que estresse. Mentei o horror de chamar ela do check-in. Tipo, eu botei minha mala assim, escondida, escondida até a pequena, até a grande. Ela contou, tem bagagem de mão? Eu... Não. Aí só fui embora. Se ela aparelhasse, ia me cobrar muito. Mas o pior foi que agora eu passei na seguridade. Esqueci de tirar a mão de eletrônica, aí foi o caut, ia ficar voltando, indo, não sei o quê. E aí o cara pediu pra abrir minha mala de mão porque tá cheio de comida. Ele foi só ver, tipo, passar um negócio só, tudo certo. Só que aí quando eu fechei a mala com a senha, tava levantado. E quando tá com levantado, você pode trocar a senha. Sabe o que aconteceu? Isso aí, eu já troquei a minha senha. E eu não sei qual é. Tipo, eu vi três números assim, que eu acho que eu vou ficar tentando aqui na sala VIP. Já tentei, o que eu achava que era, não foi. Tá, no Brasil eu resolvo como que eu vou abrir essa merda, dou um jeito, tudo bem. Só que agora o problema é que eu vou ter que passar por mais uma seguridade em Lisboa. Tenho certeza que eles vão pedir pra abrir essa mala porque eles são mais chatos do que aqui, sabe? Sério, eu não sei como, assim, eu vou falar, moço, arranca isso aí. Pelo menos isso, gente, comida, porque eu tô bem tenso, vou ser sincero. Ai, que lindo. Gente, achei fraco por ter comida. Achei meio, tipo, pouca, não tinha muita atenção de almoço assim. Só os apretivos. Eu chorei horrores de colômbio de Málaga pela cidade de longe. Terrível, terrível. Eu nunca fui triste. Olha que delícia, gente. Olha, eu tô muito velho. Isso aqui tá me dando gastura. Ai, que coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Não tranco mais essa merda, não tranco mais. Não tranco, não tranco. E óbvio que eu comecei pelo 999, né? A senha é 282, eu comecei pelo 999. Ou seja, eu passei por 711 senhas ao invés de passar por 280. Meu Deus, isso tá doendo. Mas não importa, não importa, não importa, não importa. O que o que importa é que abriu. Agora eu quero ir na sala VIP, só que é no outro terminal, não é no internacional. E eu tenho que sair daqui dessa área que eu tô internacional, aí voltar pra cá de novo passando pela segurança. E tipo assim, tudo bem, agora eu posso abrir minha mala e tal. Eu também lembro que se eu não tivesse a possibilidade de abrir minha mala, nunca eu ia sair. Porque o policial vai pedir pra cara de segurança, sabe? Porque vai abrir minha mala, tá cheia de comida aqui. Agora a questão é que... Ai cara, eu odeio estar cheia... Minha mojila tá cheia de eletrônica, eu quero tirar essa porra toda. Cara, é um saco, eu não sei se eu... Mas eu quero muito tempo. Gente, muita coisa aconteceu desde o último take. Cheguei aqui no lounge, só que eu tô do lado de fora porque eu não posso entrar. A hora que eu cheguei, ela falou, olha, só tantas horas antes do seu voo. Eu falei, tudo bem, espera aqui fora. Eu vou poder entrar daqui a um minuto. Mas antes, vou explicar o que aconteceu. Falei, bom, vou vir no lounge, resolvi vir pro lounge. Aí eu saí da área internacional, passei pela segurança ali na área doméstica, né? Europa. Aí depois pra voltar, só passar o passaporte. Não precisa passar pela segurança de novo. Tudo tranquilo. O que acontece? Porque assim que eu cruzi a segurança, tinha um barco danado. Porque o pessoal que é pra Recife perdeu o voo devido a uma conexão que atrasou. Tipo, a galera tava vindo de um outro voo pra Lisboa. Aí esse voo atrasou, eles perderam a conexão. Além disso, tinha uma senhora que não... Ela saiu de Lisboa que perdeu o voo dela, coitada. Uma senhora que ia pra Recife, de Recife, né? Tava com o filho dela que era deficiente e ele não conseguia andar direito. Tipo, ela perdeu o voo, ela tava chorando, coitada, Júlio. Deu um desespero da mulher. Porque perdeu um voo uma coisa pra mim que, nossa, não consigo nem mais dar um desespero. E o pior é que, tipo assim, ela não é sábado de aeroporto, entendeu? Ela tem tipo, sei lá, cinquenta e poucos anos. Não tem nem telefone, se eu não tenho ideia. Então assim, ela tava super perdida, não sabia com quem falar. Aí eu investi meu telefone pra ela falar com uma galera e tal. No final das contas, eu descobri que ela tinha um gênero e a filha aqui, que trouxeram o aeroporto. Que tava lá embaixo. Aí eu tentei ajudar ela falando com uma moça da TAP na área, tipo, depois da segurança. Só que ela falou que ela só pode resolver coisas de gente que perdeu a conexão. Pra resolver quem perdeu o voo, tem que ser na área de baixo, né? Antes de entrar na área de embarque. Eu falei, ó, minha senhora, eu posso ir com você até a saída. Eu não posso sair daqui da zona de embarque. Eu já entendi. Já passando a migração, já passando a segurança. E tipo, meu voo nem... né? Eu vim de conexão. Você nem só poderia entrar pela parte de Lisboa. Se nem se isso fosse, isso seria possível. E aí eu deixei ela na entrada. E aí ela foi falar com o gênero dela. Não fiquei, tipo, não descobri o desfecho. Tô falando com o marido dela que tá em Recife, que ela ligou. Cara, gente, coitada da mulher, sério. Ficou com muita pena. Ela chorava. Ficou, mano, eu me desespero. Eu não sei. Eu nem sei o que acontece quando você perde um voo. De verdade. Se você tem que pagar, se não precisa, se depende da situação. O que que acontece? Olha a chapeletinha. Encapirotada. E vamos pra zona internacional, galeris. Já tô na zona internacional de novo. Falta ainda duas horas. Nove, dez, não. Duas horas e meia pro meu voo, mas assim. Rio de Janeiro, N. Tá bom, é aqui, ó. Deixa eu saber. Nove e meio. Então daqui a 15 minutos vai sair meu portão. Ai, olha isso. Comprei mais coisas do Richard. E temos portão. Quase que a tua raça. Embora. Cara, eu esqueci o quão grande aí. Se é de arruminação ou não. Ai. E... Sono. O cara demorou pra, tipo, dar comida. Tirar a comida. Finalmente pra ir no banheiro. Pra parar de dormir. Mas eu consegui. Eu dormi antes de dar pra comer. Depois de comer. E agora eu vou dormir legal. No final. Gente, dormi o voo inteiro. Foi muito bom. Juro, dormi o voo inteiro. Dei, odeio, 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 odeio. Cara, eu odeio esse vídeo. Eu acho de uma aflição do tamanho. Ai, ela tá ali. Não acredito. Gente, eu fiquei muito nervoso. Porque, tipo... A minha... Se não foi a última, foi uma das... É porque eu lembrei agora, né? Cheguei oito horas antes de um embarque. Então a gente deve botar na minha mala. Primeira, que eu vim de Málaga. Gente, foi a última mala. Parou o fluxo completamente agora. De chegar a mala. Eu acho que realmente foi a última. A última. Finalmente. Parou de vir mala. Não tem mais. A minha é a última. Caralho. Eu vou pegar a toalha, calma aí. Cara, como isso pode ser real? Nossa, tá torto aqui? A minha é a última. A minha é a última. Tipo, acabou. 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 Tô de volta em casa. Só pra viver. Fiz tudo que eu queria. Não me lembro de nada. Tô de volta. Tipo... Minha geladeira. Mas isso aqui é a melhor coisa que tem. Nossa, que sensação gostosa. Ai. Ai.